Eu continuo com você estudando exatamente a Lei das Diretrizes e Bases. Nesse bloco, eu vou falar para você e continuo falando sobre o dever de educar. E nós encontramos aqui no nosso artigo 4º, nesse artigo que nós estamos passeando, nós encontramos no inciso 4º o acesso gratuito, público gratuito, aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Aí você precisa voltar para o primeiro bloco desta aula. Por que, Renato Braga? Porque foi no primeiro bloco que você aprendeu qual seria a idade própria para a conclusão do ensino fundamental e também do ensino médio. Já esqueceu? Tem problema? Não. Eu sou persistente. Eu vou voltar para mostrar para você. Então nós temos que ter o oferecimento do acesso público e gratuito também para aqueles que não concluíram os ensinos fundamental e médio na idade própria. Então vamos dar uma conferida. E qual seria essa idade própria? Está aqui. Deixa eu até pegar aqui a nossa canetinha. Olha, o ensino fundamental você deveria concluir aos 14 anos. e o ensino médio aos 17 anos. Mas se você não concluiu esse ensino fundamental e esse ensino, né? Se você não concluiu o ensino fundamental aos 14 e o ensino médio aos 17, você vai ter uma educação para jovens e adultos. É o que está, inclusive, previsto aqui. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Agora, quando você vai chegando aos níveis mais elevados de ensino, por exemplo, mestrado, doutorado, então a parte do ensino com nível mais elevado, pesquisa e criação artística, aí vai depender da capacidade de cada um. Aí já não tem o viés da obrigatoriedade, não é mesmo? Precisamos também ofertar o ensino noturno regular adequado às condições de educando. É claro que eu não posso ter as mesmas regras da educação diurna para a educação noturna. Nós não podemos tratar de modo igual quem se encontra em situação desigual. Então, o ensino noturno regular deve ser adaptado, adequado às condições de educando, assim como a educação de jovens e adultos. Não é mesmo? É importante aqui dizer que essa linha de raciocínio, a oferta da educação regular para jovens e adultos, ó, tira, parece veja, mas você tira o V, fica o E, já. Então, a oferta de educação regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. É preciso ter um olhar diferenciado para aqueles que trabalham e que estudam para a educação de jovens e adultos, para pessoas que não concluíram o ensino médio, o ensino fundamental e médio na idade própria. É preciso termos este olhar diferenciador. A própria lei prevê isto. Quero dizer para vocês que nós encontramos ainda dentro desse viés do dever de educar, nós encontramos as matas. Como assim, professor? As matas? Sim. Na verdade, não basta só você assegurar para aqueles educandos, não basta só você assegurar a educação. Você precisa assegurar elementos que permitam que aquele jovem, aquele educando, possa estar na sala de aula. E é aí que nós temos a ideia do matas, o material didático. O material didático. Assim como existe material didático, assim como existem as praias, existem as matas. E aí você vai lembrar das matas. Material didático escolar. Ok? E o A tem aqui a alimentação. A alimentação. Basta? Não. Tem o transporte, senão a criança não chega na escola. O estudante não chega na escola. O transporte. Basta? Não. Então, temos ainda o matas. O A S final é de assistência à saúde. A prova. A prova contempla esses detalhes. Se você lê a apostila, como se estivesse lendo uma revista contigo, você não assimila. Você não apreende. É isso que você tem que entender. o estudo para concurso exige que você crie uma intimidade com o conteúdo. Então, é muito importante que você tenha essa preocupação de dominar o conteúdo. Principalmente, quando você será avaliado em prova sobre esse assunto, com viés objetivo e com viés de uma prova discursiva. É daí que você precisa chegar com segurança. e nós vamos ajudar você a chegar na sua prova com segurança. Nós já estamos nessa caminhada há mais de 20 anos, mudando e transformando vidas. Quero dizer para você que durante a nossa caminhada, você vai aprender que temos padrões mínimos de qualidade de ensino. A educação tem que ser ofertada com padrões mínimos de qualidade de ensino. E quando nós falamos isto, nós vamos perceber definidos, esses padrões mínimos de qualidade de ensino serão definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo da relação ensino à aprendizagem. Então, nós temos hoje limites de alunos em sala de aula, tudo isso tem a ver com padrões mínimos de qualidade de ensino. Essa preocupação do padrão mínimo de qualidade de ensino existe para não comprometer a relação existente com a relação do ensino à aprendizagem. É preciso que haja o ensino e haja o resultado que é a aprendizagem. Nós encontramos também dentro dessa concepção do dever de educar a vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar quatro anos de idade. Então, preste atenção porque eu tenho uma dica para você. A obrigatoriedade da existência de uma vaga próxima à residência de toda criança, esta obrigatoriedade, na LDB, esta obrigatoriedade existe para a educação infantil e para o ensino fundamental. O que é que a banca pode colocar para derrubar o seu concorrente? Porque alunos de Renato Braga nem pensam em perder uma questão dessa. Pode tentar colocar que a obrigatoriedade na vaga na escola pública pode tentar colocar do ensino médio. Ó, anotou aí na parte do se ligue, então você coloca ó, próxima residência, vamos colocar aqui uma casa para você lembrar, próxima residência, aí você vai colocar as duas setinhas, ó, na educação infantil e no ensino fundamental. No ensino médio também? Não. Faz o xizinho na sua postila, por quê? Porque você muitas vezes consegue fixar pela questão visual. E aí você consegue memorizar. Agora nós vamos colocar aqui, ó, a questão do número 4. Então, quando completar quatro anos, ó, coloquei o número 4, ao completar quatro anos, o direito a uma escola próxima a cada para educação infantil e para o ensino fundamental. Para o ensino médio, não. Ok? Então, isso aqui, indiscutivelmente, faz toda uma diferença na sua preparação. e é por isso que nós estamos aqui para ajudar você nesse processo de fixação. Mas você sabe que aqui na minha sala de aula virtual eu respondo com vocês questões tanto aqui na lista durante a aula, mas eu também disponibilizo listas de exercícios e o melhor, os simulados eletrônicos. Como é que está sendo você? Como é que está sendo a sua performance nos simulados eletrônicos? Os simulados são sempre com dez questões, não é? Para aquele assunto que tem dez questões, aí você responde o simulado eletrônico e no final você tem a sua nota indicando o que você acertou e o que você errou. Então, deixa eu aproveitar para dar uma dica para você. É sempre interessante que aquele espelho que aparece no final do simulado eletrônico quando você responde, que você imprima ele e vá guardando porque ele vai ser fundamental no processo seu de revisão na semana próxima à prova. Tá bom? Mas vamos deixar de conversa e vamos responder agora uma questão. Nessa questão número um, nós temos nos termos da lei 9394 de 96, a LDB, eu já falei para vocês, mas vou repetir, ela é 93, 94, aí eu pulo 95 e aí eu tenho um ano de 96. Então, até se cair na prova o número da lei, a LDB, você não erra. Na LDB, a educação será básica, obrigatória e gratuita. Qual é a senha? Educação básica, obrigatória e gratuita? A senha é a centena 417. Então, vai ser dos 4 aos 17 anos de idade e a letra D de dado. Claro que você acertou. Se não acertou, assista de novo às nossas aulas porque alguma coisa está errada. Você já tinha que estar dominando essa questão. Vamos para a próxima questão. Afinal de contas, questão por questão, vamos juntos construindo a sua aprovação. Na questão 2, nós encontramos é assegurada a vaga na escola pública, ó, da educação infantil, certo, ou do ensino fundamental, mais próximo de sua residência. Toda criança, quando completar, quantos anos? Quando completar, o quê, pessoal? 4 anos. Lembra? Ó, era só você desenhar na questão a casa, colocar o número 4, a casa, colocar o número 4, educação infantil, educação fundamental, ensino médio, não. Pronto? Questão por questão, vamos juntos, construindo a sua aprovação. Vamos para a questão número 3. Nos termos da LDB, o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia da educação infantil gratuita, as crianças e até, gente, a educação infantil e gratuita será assegurada, observe que aqui ele não falou da creche, não falou da pré-escola, ele pegou, ele pegou o todo, como assim o todo? Ele pegou a educação infantil que compreende, ele pegou a educação infantil que compreende o quê? em creches, creches e pré-escola, creches e pré-escola, 0 a 3 e aqui 4 a 5, não é? Então, 0 a 3 e 4 a 5. Então, nessa questão aqui, nós vamos ter o quê? A garantia da educação infantil, a educação infantil é até os 5 anos, que é quando termina a pré-escola, então ficamos com a letra C. Vamos dar uma olhadinha na questão 4, para que possamos fechar este bloco. Questão 4, quando pensamos no acesso à educação, devemos ter em mente que o mesmo só será efetivo quando o Estado ofertar aos que necessitam algumas prestações materiais. Nesse sentido, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento aos educandos em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares, exceto material de dados escolar, será um programa complementar, suplementar? Sim. Transporte? Sim. Alimentação? Sim. Assistência à saúde? Sim. Agora, assistência financeira? Não. E se você ficou em dúvida, é só você lembrar do nosso mnemônico, matas. Não é praia, não é massa, são as matas. Material didático, escolar, o que mais? Em material didático escolar, esse A aqui vai ser alimentação, transporte, e o último, AS, não é assistência financeira, o AS é assistência à saúde. Dessa forma, usando os mnemônicos, respondendo as questões, assistindo todas as nossas aulas, respondendo os simulados eletrônicos, assistindo pelo menos cada uma das nossas aulas pelo menos três vezes, você vai conseguir chegar lá. Até porque, quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. No próximo bloco, você é aluno devidamente matriculado, vai aprender uma novidade do ano de 2019. Isto mesmo, você vai aprender novidades tanto de 2018 quanto de 2019. Portanto, questões bem atuais que estão saindo do forno e que com certeza vão estar na sua prova. Até lá, até lá, anote o nosso WhatsApp antes de terminar essa aula. O nosso site é www.minhasaladeaulavirtual.com.br e o nosso WhatsApp é 011-98650-9604. Você sente que aqui é diferente. É possível perceber do lado de lá quando lá de cá tem alguém que ama ensinar. Não é mesmo? ordoa local. E aí até aí